A sua posição pelo fato de uma turma do STF ter decidido, dado uma liminar para que o preso receba ofensa moral, porque o cárcere onde ele estava, estava muito cheio, cada um dois mil reais. Imagina se a moda pega. E nós vamos agora indenizar quem anda em ônibus cheio? Porque não tinha que andar com o trem cheio, quem fica numa fila, quando devia ter se atendido prioritariamente, essa posição da Suprema Corte.